Fala pessoal, estamos indo embora agora, tá eu e a nega A gente Acabou a Acabou a memória A memória, a bateria Acabou a memória do cartão de memória da câmera E a gente tá indo embora agora, já pegamos algumas coisas Então estamos dando início o vídeo aí desse jeito aí E acompanha aí, que foi top demais Pegamos uns trem pesado, que só Bastante coisa Beleza? Então inscreve no canal aí, deixa o like, curte, compartilha E ajuda nós Fala pra curtir Deixa o like aí Tchau, obrigada Depois eu vou dar um vídeo ali embaixo da árvore ali Depois chega pra cima que eles não saíram nadar Aí você vai achar alguma ferramenta aí da turma que fabricou essas pontas aqui Essa aqui, conhece a história dessa pontinha aqui que tinha aqui antiga não? Era aqui? O cara falou que não sabia onde que era Todas essas pedras aqui Tem as pedras encravadas ali? Tem as pedras encravadas ali, que são uma antiga ponta Do cabo de aço? Não Era ponta mesmo de madeira Mas não é negócio de cabo de aço da revolução constitucionalista Você vai ter que vir mais pra cá, por causa do meio aí De cabo, que é engancha aí no meio Tá vendo? Aqui a ferramenta dele Tá vendo? Você pega, o negócio ele solta Só que ele não... Ele tá preso um pedaço dele ainda Quer sentir? Puxa devagarzinho que você vai ver Ele desencosta do fundo Aí você volta Vorta Ele encosta Só que ele ainda tá cravado Você tem que ficar devagarzinho até ele soltar Mas ali naquela ponte ali Eu peguei uns cravos grandes Que eles batiam uns parafusos Eles batiam uma madeira ali Já tem pedaço da madeira, já tudo ali E eles marcaram a data na pedra Dá pra você ver perfeitamente Se você molhar ela, você vê perfeitamente Foi feito com punção A vida era uma punção Ixi Em 1914 Depois, quando foi em... Rapaz, pesado Em 1932 Em 1932 eles... Eu acho que não vai sair Eles derrubaram A câmera tá piscando aqui na frente? Olha pra mim, fazendo um favor Aqui Tá piscando? Ixi Um vermelhinho, tá? Tá Olha lá, pessoal Vamos ver que nós vai tirar lá O que nós vamos tirar lá? O que nós vamos tirar lá? O que nós vamos tirar muito as ferramentas? O que nós vamos tirar? Oi? Não, tem muita linha aqui no rio Que onde nós pegamos Não, não é não Tá, pegou sim Não, não tem problema não Pode vir, pode vir Que ela não sai É mesmo Onde nós pegamos a outra parte Dessa peça aqui É um carro Uma barra de direção Não, não tem problema não Não, não tem problema não É, eu tô vendo lá Deixa eu ver a área dela aqui Aí, tira a linha sua aqui pra não cair lá Pegou aqui, ó Joga ela mais pra lá E pegou pelo anzol, cara Anzol, pochola Isso é um grande Isso é um grandão Do Muriel, esse aí? Do Muriel? Olha, isso aqui é a melhor de vista Vê do que lado Tá ficando baixo aí É isso mesmo Jogando por cima, por baixo Aí Aí, pessoal O outro pedaço da barra de direção Que a gente pegou ontem Acho que é a barra de direção mesmo Uma porcona aqui na frente Se eu entrava aqui Parece ser, né? A gente não vai pegar um outro pedaço Igual a esse Aqui desse outro lado aqui, ó Bem nessa reta aqui Tem um negócio Normalmente uns 3 metros de comprimento Só que ele não é largão Ele é estreito assim, ó Ele é estreito Aí nós pegamos de um lado dele Ele levanta Você sente levantar um palmo do chão Levanta e bate Só que quando você força muito Ele escapa Nós tentamos com dois imãs ali O foco do outro lado Tá bem firme Ele gruda no outro lado Mas não sorte É... Olha o pessoal pegando um pedacinho De... Tá desmanchando Tá esse pedacinho aqui já Acho que é um parafuso É um parafuso que desmanchou a ponta dele Deixa eu ver Com o tempo Parece... Não, é um pregão mesmo É um pregão Deve ser dessa ponte Que ele tava falando Aí que legal pessoal Esse também É um pregão gigante Parece um... Um cravo É Daqui, ó Já tá no fundo também E aí pessoal É A gente já... Pelação Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá nem pra saber o que é de tanto tempo que tá aqui. A nega tá devagarzinho ali, pegou um cravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pegou? Vamos lá. Vamos lá, nega, pessoal. Olha, o cacete escapou, meu. Entra aqui pra nós ver. Escapou de um lugar e enganchou em outro. Aí, pessoal. Pedaço de ferro com uma porca. O nega não tá dando moleza também não, hein? Põe aí na chama. E aí, ó, bastante coisa grudada, mas ela fica escapando. Ali tem alguma coisa grande. Escapou. Não consegue soltar, mas não tá fácil não. Escapou. O parque pegou de novo não. Pegou não. Não sei. Não sei. Tô, Tô. Tô vendo aqui a minha rapidez. Eu tô vendo aqui a minha rapidez. Por favor de pegar aqui, né? É, isso tá tudo bem. Eu tô vendo aqui a minha rapidez. Tô vendo aí. Eu tô vendo aqui a minha rapidez. olha pessoal mexendo bastante o negócio é pesado tirando o lugar ele está preso ele está solto já mas não vai subir é pesado demais nega traz o seu traz o seu aqui vem aqui é pesado vem aqui olha lá uma barrona mas não vai subir sozinha vem para o lado aqui você está doido tem onde veio um monte pera deixa eu vir primeiro para ele vir reto rapaz uma chapuna larga pera deixa eu vir primeiro isso é pesado pessoal a largura da chapa pessoal você está doido essa daqui deve ser dessa ponte antiga mesmo olha pessoal bicho é pesado rapaz esse daqui deve ser uma chapa dessa ponte viu que segurava as madeiras isso pesado você está doido o ferrão oi pesado 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 não é peguei um ferrinho também a nega está estourando um cubo parece perante que não peraí oi pegou um cadeando vamos ali ver pessoal a nega pegou peguei um acho que é um cravo daquele mesmo ali da antiga ponte olha pessoal só que está sem a sem a ponta vamos ver vem um cadeado junto aí pessoal a nega pegou coisa né sei lá cadeado isso aqui não dá para saber tem um cadeadinho aqui estava junto é isso aí nega não está dando moleza está trancada aqui estranho tem uma corrente ó aí tem uma corrente pelo jeito é alguma coisa que estava trancada cortaram para roubar sei lá cadeado já está desmanchando esse lado aqui bem fininho a nega agotando para atorar mas legal aqui né pega as coisas você mão ferrinha pessoal vamos ver o que é esse é o pregão da ponte não perdi de nada ó estou com alguma coisa assim e é pesado não é muito pesado não é um trilho de trem é um trilho de trem aí pessoal chapa parece um trilho não sei pela parte de baixo aqui tem outra parte aqui deve ser da estrutura dessa ponte que legal dá para você ver está enganchado na pedra cara está verguendo bastante o negócio ó água veio ó olha isso acho que capaz de eu precisar de sua ajuda olha cheio de moto olha lá pessoal tomara que não escape os caras olha o tamanho do trem pessoal está molengão estourando estourando ah um pedaço de uma cadeira está aparecendo está aparecendo né um pedaço de uma cadeira mas está muito junto o pé para ser uma cadeira vai pessoal a pesquinha está rendendo hoje tirar daqui essa corda que vai enganchar tudo oxe oxe nega o que você não está tirando está desanimado está está gostando de pescar aqui é legal que saem as coisas o legal daqui é que vem as coisas lá no outro que nós foi eita pegou no meu braço não tem problema é pessoal tenta está como está como pescando fala pessoal já estamos aqui em casa está ali eu a nega as crianças as crianças não foi dessa vez mas eu vou mostrar para vocês o que a gente pegou deixa eu virar o trem soltar um pouco do que a gente catou tem muita coisa que já está bem degradado já já está bem desmanchando já e estão vendo esses pedacinhos de coisa aí tem esses pinos aqui parece um cravo um pregão tem outros aqui já meio degradado pedaço pedaço de tem esse nem sei como chama isso aqui parece que é um pedaço de tesouro aqui pedaço de corrente então as peças estão muito já com muito tempo que não dá nem para saber o que é aqui ó espatifou bastante coisa virou só poeira conforme veio no saco então essa pecinha aqui ó estava toda enferrujada ela está com o cadeado preso o cadeado já está quase estourando já do ferrugem isso aqui que eu não sei se é um pé de cadeira que é isso trem aqui tem essas porcas tipo uma ruelona né isso aqui era de uma ponte que tinha lá antes né embaixo daquela ponte que a gente estava tinha uma ponte de madeira que na revolução constitucionalista sei lá que era entre Minas Gerais e São Paulo os paulistas derrubaram a ponte para que os mineiros não passassem né que no caso foi no feriado de ontem que se comemorou essa data né o feriado de ontem que era o feriado no estado de São Paulo era por causa dessa dessa guerra aí sei lá então esses pedaços é dessa ponte de madeira tá vendo é uma trava né no caso essas coisas que fazem parte desse desse trem aqui eu acredito que essa peça aqui é a mesma dessa daqui né e tem outra aqui grandona aqui e é isso aí pessoal tá aí as pessoas que a gente pegou deu trabalho mas conseguimos tirar beleza beleza e é isso aí se você não é inscrito no canal se inscreve no canal pra ajudar a gente deixa o like curte compartilha e comenta fico com Deus forte abraço e até mais tchau